Olá, turminha do meu canal, o que eu tô hoje? A Valentina tá comigo. Fala, não me diga. Estamos aqui no Shopping Alha Franca e hoje a gente vai fazer um provador de algumas lojas legais. Vou mostrar pra vocês umas novidades, principalmente de Zara, de Renner. Porque eu sou rica! Então vamos com a gente, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vem com a gente! Música Tá doida, Lau. Quero comer tudo, galera. Gostar pra vocês um pouco das novidades da Zara. Gostei. Lindo. Acho que vou provar esse aqui. Gente, a gente vai... Provar esse, certo? Vou provar esse, pra ver se eu cheio a tela, né mãe? Tá legal esse, gente, também, né? Esse aqui também. Vou levar lá e a gente prova, ver qual que fica melhor. Combinado? Sim. Então vamos lá. Música Gente, a gente já escolheu umas roupinhas, né mãe? Vamos provar, vamos ver se tá legal, né? Sim, aí a gente depois vai pra Patilá, que é infantil. E vamos escolher umas roupinhas pra eu provar, que eu tô muito ansiosa. Nossa sacolinha é cheia, agora a gente vai provar. Então agora vamos provar, vamos ver como é que fica na mãe. Setor Kids, agora ela se acertou. É o seu momento, Valentina. Música Olha, gostei, gostei, gostei. Olha, gostei isso aqui. Gostou? Que gostei. Que linda. Gostei. Só que você tem que pegar o seu tamanho. Eu tenho, né? Tem meu tamanho. Esse aqui não cabe no meu, não? Não sei se é o seu tamanho mais lindo, hein? Vamos provar? Vamos! Vamos! Sabe que essas peças que a gente tá provando é tudo novidade da Zara. É? Olha, vale. Ah, que problema. Música 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 Tá brincando que eu gosto. As peças lá. Música 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 Olha que loucura! As novidades para a Vale! Gente, eu tô muito ansiosa Porque a animação tá muito linda Vocês vão amar! Vamos lá! Dá o espelho Você não pode levantar o braço Não é porque... Ficou lindo! E você? Agora vamos aos preços A blusa, R$75 Tá um preço ok E a calça? Vira de costas Deixa eu ver Eu achei muito linda a roupa Tá sem preço, ela Achei muito linda Descubiram muito com o meu look Achei muito TikToker Vamos pro próximo Lindo! Vamos pro próximo que eu vou mostrar pra vocês Mais um estilo, e aí? Tchau, gente! Let's go! Mais ou menos Não existe É muito lindo Mas não falamos muito do seu estilo É, porque meu estilo mais é desse jeito aqui Muito fofo, sabe? Mas quando eu cresço mais, fica mais bonito É Mas ficou melhor também Eu gostei bastante Nota... Zero? Não é possível! Mesmo? Cinco Esse é a chuva Esse Esse monta... Meu, 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 meu Essa calça ficou linda em você Ficou muito linda E esse Vestiu muito bem Ele é muito bonito E muito fofinho Eu gostei dele também Achei sua cara Muito linda Chegou a hora da minha mãe provar as roupas Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês esses looks Então, galera, com vocês A Nayara Chique, bozosa Maravilhosa Linda Olha esse look, gente Olha a bota Olha que gata De frente, de frente Gostou? Quais a nota pra esse look? A calça achei bem confortável Usei um 44 44? Eu dizia que nota 8 Eu... nota 9, na verdade, velho Olha que linda, galera Então, gente Vamos pro próximo look da minha mamãe Como eu falei Nayara de Lima Gatéria, mãe do Leão E aí, o que você achou? Eu amei Porque combinou super Esse óculos preto Esse clave aqui Essa calça E esse sapatinho Que nem dá pra ver muito Porque a canta ficou um pouquinho grande no pé, né? Mais dobradinha Mas ficou Olha aqui Gostou muito Mãe, que tá linda Você tá combinando comigo Tá, a gente tá laranjinha Deixa eu ver Ó Vai, olha Pessoal Vamos aqui, tá? Linda Eu amei Agora, pergunta que não quer calar Qual é a sua nota? Esperava mais Acho que 8 também Não gostei muito de como vestir nenhum Mas assim, material Ótimo Tudo Então A minha nota foi 10, galera Eu achei muito linda o corpo da minha mãe A minha mãe Que tem essas frescuras mesmo Que não cabem no corpo dela Que fica meio estranho Não, não é Mas Eu achei muito inverno Entendeu? É, tá bem inverno E tá meio calor E tá calor ainda Tinha que ser uma coisa mais meia estação Tipo a sua Só um negocinho de tricô Entendeu? É A gente vai pra outra loja, né mãe? Isso Então vamos comigo Que eu vou mostrar a loja pra vocês E ela também Que eu tô Tô praticamente sendo dona do canal hoje Mas eu tô doente São muito paresienses Olha aqui Olha que graça Tem uma calça daqui Que linda A gente tá indo lá na Riachuelo Vamos fazer um outro provador na Riachuelo Vendo um pouco das novidades Da semana e do mês Tem muita coisa, gente Vocês vão ver É, verdade A Riachuelo tem muita coisa legal A gente deu uma passagem rápida esta semana A gente já gostou de bastante coisa Agora a gente vai provar Legal Mas também é bem de inverno Bem de inverno Isso é coisa mais Meia estação Vamos lá Vamos procurar Vamos em busca Tem muita coisa legal aqui na Riachuelo Eu gosto muito dos looks da Riachuelo também Aqui é a nova coleção Vou provar esta calça Dançando no passinho Já pegou duas sacolas Então a gente vai fazer Para mim e para você Sim Então tá bom Então vamos lá Então vamos lá Vamos lá Ai gostei Uma coisa bem confe É nova coleção Tem GG Tem coisa para criança e bebê Tem Tá legal esse look Acho que vou provar esse conjunto Já estou com a sacolinha cheia para provar Peguei só o lançamento Só peças novas para a gente provar E agora a vez da Valentina Ah fofinho Quanto? 69 Fofinho Aqui é bebê Acho que o menino é lá no fundão Olha lá Achamos Lá na parede Olha esse conjunto do United Que lindo E esse aqui Ai filha Meu Deus Ah não Você vai provar um desse Eu vou pegar um desse Para você provar Vai ficar lindo Olha os biquinis Que lindos Ai Socorro Nossa A Hachuelo tá arrasando Nas roupas Viu? Olha Olha esse biquini Que lindão Quanto? 89,90 Ai que lindo Gostei Tem bastante coisa bonita Olha esse Parece o meu Ai que lindo Gente Esse foi o vídeo Você não gostou Fala a verdade Eu não gostei Porque Essa parte aqui Tá meio apertada Pra mim E não tinha outra Mas eu gostei É que não tem tamanho De verde Bonito Tá bonito Só não gostei O tamanho não tá certo O tamanho não tá certo Gente Mas se o tamanho certo Eu acho que eu falaria Porque tá muito lindo Então eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei do meu vestido Essa foi a missão Das blogueirinhas Deixa o like, se inscreve no canal que deu trabalho A gente provou um monte de roupa e não levou nada Nós estamos pobres Nós estamos pobres Sério? Só pra mostrar pra vocês as novidades da Zara E da Riachuelo que tá aqui atrás Chama o pessoal pra se inscrever no canal Se inscreve no canal e se inscreve e vai lá No Instagram da Riachuelo Beijo! Tchau gente, até a próxima